Oi, amigos, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Já vou pedir para vocês se inscreverem, curtirem, comentarem o vídeo aí, por favor. Porque o vídeo de hoje é bem legal, um vídeo muito gostoso de se fazer. Porque hoje vai ser um vídeo rápido, de um tour que eu vou fazer pelo novo condomínio onde eu vou morar em Los Angeles. É um vídeo bem legal, porque é um condomínio muito gostoso, bem no centro de Los Angeles, com uma vista incrível. Estou de mudança e muito feliz, graças a Deus, por essa nova oportunidade. Mas eu vou compartilhar com vocês tudo, os vídeos novos serão gravados agora nessa redondeza. Primeiramente, amigos, a gente chega aqui no oitavo andar, com essa vista muito bonita do elevador já. Com essa parede toda emadeirada, com esse piso bem bonito, tom de mármore. E a gente tem uma área aqui de lazer, onde o pessoal vem. Eu, de vez em quando, sento aqui, com a minha consulta com a psicóloga, e faço a minha consulta aqui mesmo, da minha psicóloga. Porque, como a minha consulta é cedo, essas duas salas estão fechadas. E essas salas, elas abrem a partir das 6 horas a 7 horas da manhã, 7 horas e meia. E como a minha psicóloga é de manhã, por volta das 6 e meia, eu não consigo acessar essas duas salas. Essa sala é uma sala de estudo, de trabalho, como vocês podem ver. É uma sala bem bonita, aonde é silencioso. É uma sala silenciosa, então a gente não consegue ficar falando muito aqui. E aqui é uma biblioteca. Amigos, eu vou levar vocês ainda nessa parte da biblioteca e na outra parte onde eu mostrei aqui no vídeo. Mais uma outra, é... Aí, eu acredito que ainda hoje, pra vocês darem uma olhada lá. Mas, eu vou esperar o pessoal sair dali, pra não atrapalhar também, porque o pessoal deve estar trabalhando, deve estar estudando, alguma coisa assim. Então, eu não quero atrapalhar eles lá, conversando e falando com vocês. Então, eu vou levar vocês agora pra ver alguns pontos aqui dessa parte de lazer do condomínio onde eu vou morar. Temos esses pontos aqui de encontro, que dá pra trazer amigo, conversar, tomar um vinho, alguma coisa assim. E o bom é que eles têm aquecedores. Essas partes aqui são aquecedores. E nós estamos no inverno aqui hoje, na Califórnia. Então, não tá muito frio, mas tá friozinho. Então, esses pontos aqui que existem, são pontos muito bacanas, pra você chamar amigos, etc. Pra poder ter uma reuniãozinha, um churrasquinho. Temos várias churrasqueiras aqui também. Ah, deixa eu falar um ponto bem legal. Tá vendo essa torre aqui? Essa torre é onde eu vou morar. Essa torre, ela fica no mesmo prédio. A entrada, acesso aqui. A minha torre é entrada e acesso ali. Só temos acesso com as nossas keys. Tá aqui na bolsa, uma key elétrica. Mas eu consigo acessar essa torre só o nível do oitavo andar. E o first floor, que é a portaria, né? Não consigo acessar nenhum outro andar com a minha chave. É proibido, porque não tem como acessar. Até mesmo se eu tentar, dá negado. E aqui tem pontos pra fazer churrasco, pontos de churrasqueira. Tem vários pontos de churrasqueira. Aqui tem a piscina. Eu vou entrar lá pra mostrar pra vocês a piscina. Tem a piscina, academia e etc. É um condomínio super gostoso. Onde eu morava também era um condomínio super gostoso. Super bacana. Mas chegou a hora de mudar um pouco, né? Muito tempo lá. Chegou a hora de mudar. Outra ponta da churrasqueira. Com mesas, cadeiras. Já fizeram churrasco aqui. Muito gostoso, muito bacana. Deixa eu pegar a minha chave pra mostrar pra vocês. Ó, a chave é essa aqui, ó. É uma key elétrica. Abriu. Espero que não tenha ninguém aqui, porque, gente, morro de vergonha de gravar com o pessoal me engano. Aqui nós temos uma piscina só. Que seria essa piscina redonda. Ela não é tão grande, mas é o suficiente. É uma piscina bem bonita, bem gostosa. E temos duas jacuzzis. Uma de cada lado. Tem uma jacuzzi aqui e outra jacuzzi ali. Aí eu falei que tem uma piscina só. Mentira, porque tem essa piscina aqui redonda e tem a outra piscina ali, ó. Olha que lindo. Olha que piscina linda. E olha que vista maravilhosa, né, galera? Deus é perfeito mesmo nas nossas vidas. Fala sério. E aqui de frente dessa piscina, nós temos acesso à academia aqui dentro. Inclusive, eu preciso vir malhar, hein, galera? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amigos, a academia é incrível. Fala sério, eu amo essa academia, é sensacional. Eu só preciso treinar com mais frequência aqui. Eu até cancelei uma outra academia que eu tinha. Eu cancelei o plano mensal dela pra poder ficar só treinando aqui. Como tá no condomínio já, pra que que eu vou ficar treinando e pagando por algo que não precisa, não é verdade? Então, espero que vocês tenham gostado da parte da piscina, gostado aqui da parte da academia, que é sensacional. E olha esse sol, que incrível! Esse sol nos olhos. Vamos agora pra outra parte. Deixa eu ver se eu posso sair por aqui, que eu não sei se eu posso. Ah, posso. Ah, aqui é o Dog Park, né? O Dog Park é uma parte pequena. Eu sempre trago os cachorrinhos aqui. O Bubu e o Gucci. Olha, aqui é o Dog Park, onde nós trouxemos o Dog pra fazer xixuzinho e cocôzinho. É uma parte ok, né? É uma parte boa pra trazer os babies aqui, passear. Agora, espero que vocês sejam preparados, porque essa é a parte mais gostosa do condomínio, eu acredito. É, onde nós temos salas também aqui, onde meu notebook está aqui, meu outro celular está ali também. Aí minha chave eu vou deixar aqui, é onde eu vou mostrar pra vocês a sala de jogos, onde tem bastante coisa. Então eu vou passar o videozinho pra vocês, mostrando aqui. Não vou falar tanto porque tá ventando e aqui é aberto. E como é aberto, eu vou ficar chiado na gravação. Então eu vou passar um take pra vocês aí, pra vocês observarem aonde eu estou morando e ficarem felizes comigo. E eu vou trazer muito conteúdo legal aqui, muito vídeo legal aqui pra vocês, tá bom? Então fiquem atentos aí, ó. Amigos, espero que vocês tenham gostado desse tour. Foi um tour meio que rápido. Não sei se foi rápido, não sei a quantidade de vídeo que eu gravei. Mas enfim, sala de jogos, vista incrível, no centro de Los Angeles. Então se vocês quiserem que eu traga mais vídeos aqui, eu vou gravar outro tour nessa parte no horário da noite. Pra vocês verem esses prédios todos ligados à noite. Sensacional, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, curtido comigo. As duas salinhas que ficou faltando no tour, eu gravo em outra parte do tour aí, em outro vídeo e trago pra vocês aqui também, tá bom? Em outro conteúdo. Mas vocês vão ver muito daquela salinha porque eu vou gravar bastante lá também. E é isso. Então curte, comenta, compartilha. Espero que vocês tenham gostado, assim, que eu gostei também. Estou muito feliz, muito animado por essa nova etapa. E que Deus abençoe a nossa vida. Nos guie sempre, 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 sempre. Beijão vocês, se cuidem, fiquem com Deus, viu?